Sete clubes participaram da primeira etapa do Campeonato Terezinense de Natação. Independente das braçadas, aqui o foco dos atletas sempre é o mesmo, a conquista do pódio. Você que já baixou seu tempo no Campeonato Brasileiro, busca o que com essa competição? Com certeza ia baixar mais ainda o tempo, é sempre isso que a gente está em busca, sempre lutando contra o relógio, não pode parar. Tayane, você que foi bem no Norte e Nordeste, trouxe o bronze, para quê? Qual a importância do campeonato? Como é que você vê o Campeonato Terezinense de Natação? Qual é o teu foco? O foco é baixar os tempos, tentar ajeitar alguns erros que cometi passado e tentar conseguir o índice para o Brasileiro no final do ano. Este ano, o grande homenageado da competição foi o professor Emanuel Menezes, nome reconhecido pela contribuição para o crescimento desse esporte no estado. Qualquer pessoa se sentiria realmente muito lisonjeado, gratificado, entendeu? Em ter o seu nome num evento. Eu acredito que a homenagem tem que ser feita em vida, sempre acreditei nisso. E fico satisfeito da diretoria da federação, da pessoa do Chicão, lembrar do meu nome. Tem acontecido com outros ex-atletas, também treinadores, e estou aqui para dar minha colaboração. As provas foram desenvolvidas nos estilos de nado borboleta, livre, costa, peito, medley, reservado e absoluto. Nos 50, 100 e 200 metros. Está servindo praticamente como uma etapa preparativa para a seletiva dos Jogos Escolares. A gente tem aí alguns atletas de 12 a 17 anos que vão participar da seletiva estadual e pretendem sim chegar à seletiva nacional. Então, a competição é uma competição que ela pontua particularmente por si só. Então, assim, a gente vai ter os clubes campeões de hoje, da etapa teresinense, mas para os atletas e o valor disso para os atletas e para os técnicos é uma questão avaliativa. Então, ela está servindo como uma avaliação de como é que estão, no meio do ano, o rendimento desses atletas, a performance deles. Esse campeonato, onde ele vai dar aquele norte do primeiro semestre, ele é o segundo campeonato mais importante no calendário da federação. Tirando o campeonato piauiense, que é no final do ano, onde escolhe os melhores do ano do estado do Piauí, o campeonato teresinense vem dar um norte de como está vindo o estrelamento desses garotos. Vindo de brasileiro, vindo de norte-nordeste, para poder vermos os pontos negativos e os pontos positivos para o segundo semestre.